Essa eu não sei, podes passar, pera, pera, pera. Podemos cortar? Qual o significado de adianta ou grosso? Adiantar, adiantar, portanto, fomos por palavras, adiantar, adiantar é adiantar algo, é, não sei, passa à frente. Qual o significado de alapar? Alapar? É pegar, pegar em algo. Eu uso sempre esta expressão. Alapa aí, não é? Fica aí, fica aí, é ficar aí. Sentar. Arreganhar a taxa. Arreganhar a taxa, é puxar as calças para cima. O que é que tu passas a vida a fazer? Arreganhar a taxa. Abandar o rabo? Não. Isto vai para aí. Bregar a mola. O que é aquilo que tu me fazes? Trabalhar. Trabalhar. O que significa biqueiro? Há uma pessoa que chuta de bico, sei lá, que usa bicos, tipo aqueles sapatos de bico. Tipo, biqueira daço, estás-te a ver? É na biqueira daço. O que significa brueiro? É uma pessoa que fala muito alto. Pode-se considerar. Sou erroso ou com maus modos. Cascos de rolha? Não sei. Cascos de rolha? Dois mil anos depois. Não sei. Não sei. Um lugar longe. Tipo, aí vai para cascos de rolha. Ah, ok, ok. Qual o significado de chuldra? É uma pessoa que chula muito. Chula a pessoa. Pede sempre dinheiro. Não. O que significa a expressão? Está um barbeiro. Está um calor. Estão cantando. Ah, está um frio. Ah, ok. O que significa a expressão? Estou com uma rebarba. Estou com uma ressaca. Canta gás. A seguir. Qual o significado da palavra gânfias? Unhas grandes. Essa também eu uso. Qual o significado de nada, que já acabou. Qual o significado de nada, que já acabou.